É o que? Pode chamar a polícia, pode chamar quem você quiser. Se você não sabe, eu sou puto delegado e é emulado juiz. Mas rapaz, eu tô atrás disso, rapaz. O pessoal vem cobrar, vem pra cá meia dia pra sua aposta ali cobrar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, pior coisa é dever a gente descarado, viu? Pior coisa é dever a gente descarado, isso é uma coisa que eu não gosto de dever a ninguém. Mas quando eu devo também, pagar também eu não gosto de pagar. Mas rapaz, a descarada veio aqui em casa, passou, vendendo os panos de prato bonitinho, comprei os panos de prato, coisa linda. Aí eu encontrei um pano de prato de cinco reais. Peguei cinco panos de prato, viu? E tô em casa de boa, viajei e voltei e ela não veio pegar o dinheiro, viu? Fui de novo, viajei e ela não veio pegar o dinheiro. Quando foi longe ela apareceu, media. Ah, vim aqui pegar o negócio. Primeiro que não existe chegar pra lhe cobrar, vim aqui pegar o negócio. Tanta gente dentro da minha casa, o pessoal já vai saber o quê? Que é dívida. Eu, que negócio? Qual o negócio? Ah, o negócio, qual o negócio? Eu te devo nada lá a ele. A sexta básica eu falei que ia pegar com o vereador pra tu. O vereador não me deu ainda não, gata. Mas, rapaz, eu vim pra cá me cobrar e ia me passar vergonha. Eu me reto logo, mando se arrombar, tomar no fio do espiaço, procurar o jeque da meia hora com o relógio parado. E outra coisa, tá com raiva de mim? Pode dar queixa. Pode chamar a polícia que não vai dar em nada se der pouca coisa. Porque se você não sabe, eu já falei e repito. Sou puta do delegado e aí mulher do juiz. E aí, quem vai ganhar é você. Mas, rapaz, eu vim pra minha porta, nó de vender, vem toda bonita. Oi? E aí, Juninho? Eu tô com esses pão de prata aqui. Quer comprar? Nó de vender, a conversa é linda. Nó de vender, chega com toda a calma do mundo. Agora, nó de cobrar, chega de cara feia. Ai, bom dia. Meu dia. Bom dia. Quase imbocando pra dentro de casa. Digo, epa, minha amiga, dá a porta pra trás. Não é assim pra cobrar invadindo a minha casa, não. Ah, eu vim pegar o negócio. Que negócio? Qual foi o negócio? Que acerto que eu tenho com você? Que negócio? Fala! Qual é o negócio, rapaz? Eu não devo nada. Ah, o negócio, o negócio... Ah, já sei. A cesta básica, eu falei que ia pegar com o vereador pra tu. Falei logo assim, na fim do povo. Porque se não, eu ia ficar como devedor. Eu tava devendo, eu tava devendo, tava. Mas ela chega aqui, negócio, pessoa que tava delicada, vai saber o quê? É dívida. Não existe cobrar, me é dia. Quer me cobrar, venha oito da manhã. Oito da manhã também não venha. Oito da manhã eu tô dormindo. Cobrança minha é só duas, até três da tarde. Depois das três, quatro horas, meu lazer não me cobra. De noite eu tô jantando com minha família, não me cobra. E meia, é sagrado, gente. E outra coisa, quando alguém pra sua casa lhe cobrar meia, você processa. Porque não pode, o banco não pode me cobrar meia. Se o banco mandar uma carta pra você, meia, você processa o banco. Aí vem uma mulher vendendo uns panos de pratozinho e quer me cobrar meia. Eu cheio de visita em casa? Onde é que já se viu isso? Venha cá, minha irmã. Você tá louca, é? Você tá doida? Você tomou remédio controlado hoje? Não, você tá desesperada atrás de dinheiro. Você quer dar golpe em quem? Quer fugir pra onde? Não sabia esperar até de noite não, mulher? Ô, xoxoxou lá. E se não gostou, pássima a polícia. Que eu não tô nem ali. Eu sou puta delegado mesmo, mulher do juiz. Ah, eu tô ligando. Vai se arrombar. Pra dar um já que dá meia hora com o relógio parado. Tô atrás disso não, Rita. A mulher chegou aqui, meia, como tu viu, vai me cobrar. Meia, meia, assim. Aí, todo mundo comendo aqui, ó, Rita. Rita comendo. Então, olha aí, meia. Vida, todo mundo deixando nos infernos. A mulher vem pra cá cobrar, rapaz. Eu acho que já viu isso. Não existe. Cobrança tem que ser no horário certo de cobrança. Doze horas eu não pago a ninguém. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, viu? Eu sou bom comprador. Nó de pagar eu já me reto. Fecho logo a cara. Fica até de mal. Fico mesmo. Pra não pagar eu fico até de mal. Quer ver? Quer ver eu me retar? É eu comprar na mão da pessoa. E aí a pessoa vem bonitinha. E nó de cobrar a pessoa fica falando na rua. Fulano tá lhe devendo de um monte de fulano lhe pagar. Você não for falar pra fulano que eu tô lhe devendo. Fulano que tem de lhe pagar nem eu não, minha gata. O que é que fulano tem a ver com minha dívida? Vai mandar fulano lhe pagar. Ainda ali, processo. Bota o advogado de que você tá me escunhambando. Me defamando pela rua. Gostou, gostou. Não gostou, compartilha. Gostou, gostou. Não gostou, marca as amigas que compra. E pra chamar a polícia. Não vai dar em nada. Se der é pouca coisa. Eu sou puta delegado e irmão lá do juiz.